A seguir vamos colocar já aqui a cena do Fishing Dock. Isto supostamente não é... Vamos para onde? Vamos por aqui deste lado. Não é essencial, segundo os especialistas. Não é essencial, mas é bom que é para ajudar à dieta dos nossos habitantes. Deixa eu ver, na G2A tens 10 ou 14 euros a cada ano. Olha, muito bom, por acaso não fazia a mínima ideia. Tu a possibilidade tens é que posso ver, pois é uma das minhas indicações para começar o canal. Amigo, eu tenho 36 anos agora, feitos este ano já, por isso já não faço 37 este ano, só faço para o ano. Mas é bom saber que sou uma inspiração, pelo menos para alguém, não é? E se precisares de alguma coisa, de alguma ajuda, sobre como começar e por aí adiante, estás à vontade, porque estamos aqui para ajudar, ok? Ok, agora aqui 16 irons, ok, ainda temos iron, por isso está-se bem. Vamos começar, vamos dizer aos gatos para apanhar esta pequena que está aqui, que é para não nos ficarem a faltar recursos. Temos aqui muito ferro, muita pedra e muita madeira, por isso vamos dizer aos gatos que apanharam ali aquele bocado, senão os gatos começam só, esquecem-se daquilo que há ali para fazer e vêm só fazer isto. Ok, sobrevivemos ao primeiro inverno, já estamos no final da primavera, estamos a chegar ao verão. O total de comida está a começar a subir para 1440, que não é muito mau. E agora o Taylor está a ser construído. Ô amigo, a prioridade é o Taylor, fogo-me. Tu és chato, vocês são chatos, vocês não sabem o que é que significa prioridade, ou não? Aí o CGP agradece a Bell Gaming pela informação, a gente também agradece, por acaso não faziam a ideia que o jogo estava a esse preço, mas é muito bom, é bem mais barato do que eu paguei, mas eu paguei o jogo, comprei o jogo no dia que ele saiu. Fiz o download à noite em Portugal, que foi uma loucura. Ah, eu para já não vou mexer aqui nos níveis de ferramentas, nem de lenha, que é para evitar de haver desculpas de que... Epá, funcionou mal por causa disto ou por causa daquilo. Ô amigo, o que é que está a faltar aqui para... Tens stone, tens logs... Estou cá a construir isso, amigo, fogo. Já, eu gosto de jogar no 10, porque o pessoal joga mesmo muito lento, mas ao jogar no 10 também é preciso ter muita atenção àquilo que se está a fazer, ok? O nosso Taylor também já está pronto, ok? Para já está a correr melhor do que das últimas vezes que eu joguei. Agora, supostamente, o próximo passo é pegar e fazer um cluster igual a este, por isso. O que eu vou fazer aqui agora é reduzir um bocado a velocidade, enquanto eles vão começar a construir ali o Fishing Dog, e vamos começar a ver onde é que a gente quer pôr o próximo, porque eu tenho muita atenção que vamos precisar de fazer para aí... Este aqui, por exemplo, ficava aqui num sítio muito bacana, não era? Ficava só este vale mesmo, só para isto. Aqui deste lado tem muitas montanhas, aqui para cima já fica longe... Ah, eu acho que o próximo passo vai ser a gente vir para aqui, parece-me o ideal, não? Por isso vamos já pôr aqui o Lodger, ok? E depois aqui já vamos construir as tais duas casas, e por aí de ato. Gostou-se a jogar no City Skylines? Olha, boa pergunta, tenho alguns mods instalados, e prometo que vou tentar o mais rapidamente possível pôr uma folha de Excel, tipo do Google Drive, com os mods que estou a usar, que é para vocês poderem também, digamos, verificar por vocês próprios. Vamos, ok, vou para a Anticabin deste lado, porque apanha mais terreno, ok? Tem alguma... tem lógica aquilo que eu estou a dizer, não tem? Ok? Aqui junto a esta Anticabin e este Forest Lodge, que é o que nós vamos fazer a seguir quando terminarmos este. Põe-lhe lá um bocado mais devagar, que é para mudar-se tempo. Vamos fazer outro cluster e já vamos pôr as duas casas, que é suposto colocarmos também, no colho de casas e tal. O que é que nós vamos falar de falar aqui? O herbalista, ok. E quem é que foi esperto que se põe a fazer livestreams e esquece que... Pôr a... Ok, onde é que estás a terminar? O Lodger está aqui, ok. Quem é que foi esperto que se põe a fazer livestreams e esquece de pôr o telemóvel em silêncio, ok? Agora temos isto pronto. Temos que começar a pensar a fazer uma ponte, por isso bora lá fazer aqui uma ponte de madeira. Ok? O mais curto possível. Se faz chauver. Vamos deixá-la já aí. Vamos lá dizer aos gajos, novamente, para limparem isto tudo. E vamos dizer aos gajos que a prioridade é isto. Ok? E está quase pronto. Já podemos aqui avançar um bocadinho mais do tempo. E a seguir o próximo passo é construir a ponte e construir um novo cluster e fazer mais duas casas ali e trazer duas casas para o centro da cidade. Mas prometemos pôr aqui os nossos pescadores. Não temos. Nem temos população suficiente para pôr a pescar. Isto é um dos problemas que eu tenho encontrado. Como podem ver a comida não subiu muito. Estamos no princípio do outono e estamos com 1.300 e qualquer coisa. Esperemos que no próximo verão não fiquemos sem comida. Esperemos. Não quer dizer que... Ok, amigo. Agora já fizeste isso. Agora é preciso que... Nós temos um builder ainda. Temos. É preciso que deus uma prioridade aqui a isto. Se faz chauver. E vais fazer ali aquela ponte. Assim que possível. Se faz chauver. Já agora... Pessoal, se vocês tiverem mais alguma dica... Em relação aqui ao Bannister, de algum de vocês que tenha jogado e queira dar aí uma dica, estejam à vontade. É sempre... É sempre em vida. E como eu vos disse, eu já joguei Bannister no passado. E agora, ultimamente, voltei a ligar o Bannister. Mais por divertimento que outra coisa qualquer. Para experimentar o New Frontier. E... A coisa tem sido... A coisa tem sido... A coisa tem sido difícil. Por isso, eu não sei se eles me daram alguma coisa no jogo. Se sou eu que estou mais burro do que é normal. Também pode acontecer, não é? Ok? Já temos a ponte... Já temos a ponte feita. Quer dizer que já podemos passar aqui para... O Lodger. Vamos começar pelo Lodger. Ok? Vamos começar aqui pelo Lodger. Vamos dizer aos gajos para tirar daqui... Vamos fazer aqui tudo o que é pedra. Tudo o que é pedra. 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 Ok? Tirar as pedrinhas todas. E vamos dizer-lhes para tirar daqui o ferro também. Uma das vantagens do New Frontier. Do Colonial Charter. É que... Além de ter mais edifícios. Tem mais... Mais cenas para fazer. Como o vidro, a areia e por aí adiante. E apanhar outras cenas. E tem outro tipo de ferramentas que tornam o jogo um bocadinho mais fácil de fazer. Amigo. Bora lá. Aquilo é a prioridade. Por isso põe-te a andar. Põe-te a andar para lá e põe-te a trabalhar. Bora lá. Conseguimos fazer aqui uma estrada direta até aqui. Conseguimos. Bora. E enquanto eles estão ali naquilo. Vamos tentar... A nossa estrada está construída até aqui. Vamos construir-lhe agora até onde? Será que ela conseguiu? Quase que vinha até aqui. Não era? Quase. Vou fazer uma aqui, por exemplo. Que não posso fazer por termos aqui esta... Esta coisa. Mas podemos fazer aqui, por exemplo. E agora já podemos puxá-la daqui. Demoras muito a começar a fazer esse forest lodger. Só chover. Estes gais para trabalhar... Está quieto. Onde é que está o lodger? É um destes. Não é este. É este aqui. E Jesus tem tanta pedra para apanhar. E pois é que nós não temos os chamados labors. Não temos. Só temos construtores. Por isso o gajo tem que... Tem que fazer as duas coisas. Coitado. Falei com todos os amigos meus fanáticos. Põem a Aerotrack e citem-se cada vez e eles vão se inscrever. Espero ter ajudado. Claro que ajudas. Ajudas sempre. Ricardo Fazer. Quem é que é o Ricardo Fazer? Não faço a mínima ideia. Eu joguei-lhes pouco. Depois eles evoluem para uma simulação mais avançada. Não, não. Ficamos sempre... Ficamos sempre neste... Neste... Neste sistema de espécie quase que medieval, não é? Vapá, este forest lodger está difícil de ser construído, não é? Está difícil, amigo. E se eu te puser uma estrada... Diretamente para aí. Achas que vai ajudar? Ok, a nossa comida é 996. Ok, estamos na primavera... Ok, agora supostamente começa a melhorar. Nós ainda temos imenso iron e pedras para tirar daqui, ok? Mas conforme a floresta vai ficando mais adensada, com mais árvores, supostamente eles vão apanhando mais comida e por aí adiante. Ok? Será que? Não sei. Mas se virmos aqui... 484 e tal... Estamos aqui a meio da season 44... Não sei, vamos ver. Vamos ver como é que eles se comportam. Isto é quando estivermos no City Hall, é um bocado difícil de ver. O que é que te está a faltar, amigo? Está-te a faltar... Stone, tens stone. Logs, tens logs. Não te estou a perceber. Está muito difícil deste... Não. Está muito difícil destes gajos perceberem que... Isto é a prioridade agora. Amigos, estou cá a trabalhar aqui. Isto é a prioridade. Priority, hein? Não queres construir o loja, porquê? É que eu não estou a perceber. Falta... É os laborers. Precisam de tirar a pedra, não sei o quê. Que as árvores são. Basicamente... Basicamente isso. Uma cena que eu acho ridícula é que os gajos tiraram a pedra. Deixaram-a ali. Ok? E vão precisar, mas só que vão transportá-la toda para aqui, para este lado. E depois vão trazê-la novamente para aqui. Que são burros, não é? Que são burros, é? Se calhar vão para lá aqui, não. Pois, se calhar vão para aqui no... Ah, no mercado. O que não é bom. Tu, gajos, ontem houve um youtuber que... Pôs moderador da live. Isto, tipo, é uma segunda pessoa que toma conta da live. Para uns vezes que percebi. Isso do Ricardo fazer foi sem querer, porque... Pus no chat. Ah, ok. Não é boa, mano. Epá. E se alguém quiser... Ajudar-me nas lives e ser moderador nas lives, estejam à vontade para se sugerirem, ok? E eu vou estar na solidariedade, claro. Ok, vou já tirar este aqui. Ah, e vamos já aumentar aqui a para-héreti novamente, que é para os gajos começarem já a trabalhar no próximo. Ah, a comida está a subir finalmente, ok? Ok, já estou a ficar contente. Ah, a nível de ferramentas estamos bem, a nível de agasalhos estamos bem. Aqui o iron e a stone está-se a aguentar, a madeira vai-se aguentando, vamos ver, vamos ver. Ok, agora temos aqui mais um lodger. Ah, precisamos de pôr... Precisávamos de pôr quatro, novamente. Mas não temos, por isso, vamos tirar aqui um e vamos pôr aqui outro, ok? Quatro, dois aqui e dois lá, ok? Mais uma vez, só a plantar. Isto é a ideia do cluster e mamoessa. Agora, vamos precisar de três, sete, sete novas pessoas e não temos, pelo menos para já. Que é essa parte que eu não percebo como é que é, como é que nós devemos de fazer. Para seguir basicamente este tutorial, porque a população não é, não é suficiente. Eu estou por aqui uma casa de cada, uma de pedra e uma de madeira. Aliás, uma de pedra, 40 stone. Aliás, eu vou pôr as duas. Eu espero que isto não seja, eu espero que isto não seja um erro. Mas eu vou pôr as duas de, vou já pôr as duas de pedra. E fica o som resolvido. É mais fácil e é mais prático. E é melhor para nós, começarmos com casas de pedra, gastar aquele dinheiro, aquela inicial. Do que, provavelmente, coisa e tal. Eu não sei o que é. E então pessoal, em relação ao nome da cidade, o que é que vocês acham? O que é que vocês preferem? Preferem a Madeira, do Madeirense, a Aldeia do Careca, do Wolf, ou o que é que foi que ele disse? Se tem alguma ideia nova, que a gente muda já aí o nome da cidade, entretanto. Entretanto, só temos dois Fishermans, ok? Vamos ter que ter mais. Mas cá está, a gente precisa de casas. Cá está, a gente precisa de casas. Firewood is low. Pois, eu imagino que sim. Está low. Então, põe-te a trabalhar e põe-te aí a... E põe-te a fazer Firewood, porque estás aqui para trabalhar. Ok, agora com a construção do... Depois, quando terminarmos aqui a construção do novo... Para que o log limite 2000, ok? Vou continuar a fazer da vida dele. Quando tivermos aqui esta parte... Está no décimo, mas sim, os gás estão lentes para carassas. Ah, quando tivermos esta parte, este cluster orientado, eu acho que vou fazer aqui mais uma Fishing Dog. Onde é que a gente ainda vai poder pôr? Só para ter a certeza que... Não vamos sofrer com falta de comida. Onde é que ele poderá ficar melhor? Vai ficar mesmo aí, pronto. Depois, a seguir... Temos aqui duas casas para construir, duas casas para construir ali. A seguir vamos investir numa escola, ok? Não podes não criar um canal. Podes-me ajudar a dar algumas dicas. Ó Luís, posso te dar imensas dicas, mas é difícil estar a falar nisso agora. Mas se mandares uma mensagem no Facebook ou coisa do género, terei todo o gosto em ajudar-te. Mas a dica principal que eu te posso dar é... Não fiques à espera de ter o vídeo perfeito para começar, ok? E faças o que fizeres, faz porque gostas e porque queres e não porque achas que os outros vão gostar disto ou vão gostar daquilo ou... Não tem mal nenhum acompanhar outros youtubers e seguir outros youtubers e fazer conteúdos, trazer os jogos que também são trazidos por outros youtubers, ok? Desde que isso sirva de inspiração e não propriamente plágio, ok? Tenta usar a tua própria voz, a tua própria maneira de ser, ok? E tenta fazer o teu próprio gameplay, o teu próprio let's play, sem estar propriamente a tentar imitar o Moraes porque é muito correiro. E eu gosto de algumas cenas que o Moraes faz, ou acompanhar, ou porque acompanhas o Rigo Fazeres, fazeres como faz o Rigo Fazeres e falas como o Rigo Fazeres fala. Ou até mesmo fazer como eu e ter um canal como o meu e fazer aquilo que eu faço da maneira que eu faço. O ideal é mesmo... A gente já vai para aí na quarta primavera. O ideal é mesmo fazeres aquilo que tu queres fazer e seres tu próprio, acima de tudo. Isso é o mais importante. O resto, depois, são pormenores e vai lá com o tempo. Ok, agora só vamos poder pôr aqui um caçador. Por acaso há cá a Hunting Cabin. Vamos bloquear aqui o Gather Set. E este aqui já tem... Ok, vamos fazer assim, vamos tirar daqui... Não, não vamos tirar daqui nada. Vamos esperar que tenhamos habitantes novos para aumentar aqui o Hunting Cabin e depois o Gather Set também. Vamos só dizer aqui que a prioridade é aqui. Ok, se importas. Esta é a prioridade. Por isso estás à vontade. A nossa comida está ali e vai, não vai, e vai que não vai. Acho que o facto de termos feito aqui a cena do peixe ajudou ali um bocado a manter o nível das coisas. Vamos ver. Agora, esta situação com que nós estávamos aqui a ocorrer, vocês reparem, nós temos aqui este gajo, tem 14 anos, um Gatherer, já podia estar a morar na sua própria casa. E já podia estar a morar, por exemplo, descanhar com esta Forrester, ou este Forrester. Não, estes são dois. Pronto, a viver com esta Sabrina, por exemplo, e estar a fazer filhos e termos crianças, ok? Por isso aquelas seis casas no início não são suficientes. Mas cá está, nós não podemos fazer tudo ao mesmo tempo, é a cena deste jogo. O Tuga também tem um vídeo, é verdade, tenho um vídeo no canal que é 5 dicas para um melhor YouTube. É aquilo que eu chamo o meu CADOC, as 5 regras mais importantes para começar um canal de YouTube. Para começar, ou para manter, e por aí adiante. Mas é claro que isso depois vai ao gosto de cada um, não é? O que é que está a faltar aqui? Ora, se está onde temos, logs também temos, por isso não percebo o que é que estamos à espera. Amigos, está a trabalhar? Está a trazer para aqui os logs agora? Amigos, está a trazer para lá.